2, 3, 2, 1 e... Tcharam! E aí galera, olha só o meu cabelo, olha só, alisei o cabelo direitinho, ó. Vamos tratar na espelha, olha só. Caraca, mano, olha que maluco, mano. Vou molhar um pouquinho, ó. Vou molhar mais um pouquinho essa aguinha. Maluco, agora sim, tô super liso. Olha que cabelo, eu alisei isso ontem, pessoal. É doido, olha que legal, alisei isso ontem. É, alisei isso ontem. Tô super lisinho. Olha só como ele tá, olha que maluco, mano. Olha tudo. Olha tudinho, pessoal. Alisei o cabelo, maluco. É isso mesmo, santa maldita. Agora sim. Agora meus vídeos vão tá super bons. Olha como ele vai lá fora e vamos. É bom, não é? Em breve eu vou já lançar mais vídeos. Hoje eu só tô mostrando isso. O super liso. Doidão, ué? É, eu acho que vai ficar uns tiquinho aí. Eu vou olhar hoje pra te mostrar. Bem, galera, foi isso. Foi isso. E tchau. 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 Tchau.